Navegar é preciso, e a Matsuda levou bem a sério o pensamento de que é importante cursar caminhos ainda não percorridos. E que tal fazer isso em um cruzeiro marítimo, com parceiros unidos no propósito de fortalecer ainda mais os elos de trabalho e amizade? Foi feito! E aqui mesmo a bordo do navio, mais um evento marca essa viagem, o Simpósio do Sucesso 2011. No anfiteatro La Fenice, a Fênix, no idioma italiano, esse verdadeiro encontro dos parceiros comerciais da empresa deixou claro que se hoje o sucesso é visível, a Matsuda não para de trabalhar na certeza de um amanhã melhor. As informações que a gente passa aqui deixam eles bem mais preparados e um evento desse daqui deixa ele muito mais motivado. É importante salientar a presença da família. Com certeza, quando o vendedor tem por trás a sua família, seu esposo, seus filhos dando um apoio, o resultado é muito melhor. Outros profissionais que compunham as explanações durante o simpósio também falaram a respeito deste verdadeiro sucesso. Durante o jantar, que finalizou o cronograma do evento, o repórter Aldinei Franco, representando o departamento de comunicação da empresa, apresentou o novo portal Matsuda na internet. E o engenheiro agrônomo Alberto Takashi destacou as atitudes da Matsuda quanto ao trabalho, sempre diferenciado. Bom, nesse simpósio, Bruno, tivemos em termos de comunicação o lançamento do portal, falar um pouco sobre o portal, essa nova ferramenta que a Matsuda colocou no mercado, uma ferramenta importante onde o produtor tem acesso a informações sobre os produtos que a empresa comercializa e também informações técnicas que com certeza vai ajudar para que ele tenha uma melhor lucratividade na propriedade. O simpósio é uma maneira realmente de marcar a presença, de mostrar que realmente o que a empresa está fazendo tem um fundamento técnico, tem um fundamento de planejamento, enfim, que é uma coisa que vem de longos anos de planejamento. Então, assim como no meu caso da minha palestra, palestra dos nossos outros companheiros, nós procuramos mostrar aquilo que cada um fez nesses últimos anos e o que é mais importante é mostrar aquilo que nós temos planejado no futuro. E num simpósio desse, claro, não tem que passar uma motivação, não tem que passar segurança, não tem que passar confiança, que tudo aquilo que nós fazemos é para o bem da empresa, é para o bem de todos e acho que não tem como ser diferente num cruzeiro. É que eu falei, quer queira ou não, não tem que estar convivendo dia a dia com todo mundo. Então, tem esse lado emocional, tem esse lado da amizade e acho que isso é o que faz diferença na empresa. Acho que esse diferencial resume toda a alma, resume toda a perspectiva que a gente tinha em relação a esse cruzeiro, a essa palestra. Acho que todo mundo está de parabéns, tanto quem organizou como quem participou. Eu acho que todo mundo saiu ganhando, isso aqui tomara e tenho certeza que vai ser o primeiro de uma série de cruzeiros, que não tem outra forma de ser diferente. A Matilda mostrou que ela é inovadora e está todo mundo de parabéns. E aproveitando uma das belas manhãs da semana de atividades, o técnico em nutrição animal da Vale Fertilizantes, Heiner Knup, e o PHD em nutrição animal, Dr. Lee Russell MacDowell, também nos presentearam com suas respectivas participações. Estima-se um crescimento mundial para os próximos anos na década de 3% e o Brasil deve crescer 6% dos países em desenvolvimento, incluindo aí o Brasil. Dentro do negócio de nutrição animal também nós temos muito espaço para crescer, o Brasil tem condições excelentes em termos econômicos e de produção e produtividade, enfim. Há um espaço muito grande e é um momento de investimento, de crescimento, sem dúvida nenhuma. Sim, bem, é muito bom estar aqui junto com muitos dos funcionários da Matsuda. Eu tenho viajado com a Matsuda por diferentes partes do Brasil falando sobre a importância da suplementação mineral para o rebanho, ilustrando algumas das deficiências que temos aqui no Brasil, em diferentes regiões do país. Deficiências em fósforo, cálcio, cobre, cobalto, iodo, usando algumas imagens para demonstrar essas deficiências. Temos tentado demonstrar a importância da suplementação mineral em pastagens comuns de gramíneas, que sofrem deficiência de certos minerais em diferentes regiões, e daí o porquê da suplementação mineral. Durante a palestra, eu demonstro alguns resultados que tivemos coletando amostras durante a estação chuvosa e retornando com nossa equipe na estação seca, para o mesmo trabalho. Porém, alguns criadores não gostavam da movimentação com os animais, porque quando movimentávamos os animais, alguns poderiam ter ossos quebrados ao andar. Mas o que tentamos provar é que estes animais estavam deficientes quanto à mineralização. Sobre o ideal da Matsuda, sim, eles têm controle de qualidade. Eles querem estabelecer um relacionamento com os produtores, para dizer, sabemos dos benefícios de fornecer suplementos minerais. No passado, nós não tínhamos isso. E é assim que eles conquistam seus clientes. Simpósio do Sucesso 2011. A Matsuda agradece a todos os seus parceiros, que fazem de eventos assim, um verdadeiro motivo de comemoração. Essa confraternização e também o simpósio, coroa de êxito, que nós vimos aí estampado nos rostos de todos os representantes. E o nosso muito obrigado por vocês terem participado junto, mais uma vez, nessa viagem maravilhosa, que Deus nos sempre acompanha. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto